Música Sejam todos bem-vindos para a nossa aula número 9 do Pré-Nem Legal. Eu sou o professor Helio, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar um tema também muito recorrente no nosso Enem, que é a Gravitação Universal. Vamos entender um pouco sobre esse assunto, sobre como ele está presente, um pouquinho da história que envolve realmente a Gravitação Universal. Para a gente entender a aplicação dos conceitos, como acontece o nosso dia a dia e como é cobrado também no conteúdo, tanto de Física e principalmente no conteúdo do Enem. Vamos lá então? Vamos ver aqui um pouquinho de história sobre a Gravitação Universal. Nós temos aqui no nosso slide, mostrando justamente um modelo criado por Ptolomeu, que foi a Teoria Geocêntrica. O que significava então a Teoria Geocêntrica? Conforme a gente pode ver no desenho, a Terra está no centro ali, onde os planetas estão circulando, inclusive o Sol. Então a ideia de Ptolomeu, que ele aperfeiçoa esse modelo geocêntrico de Aristóteles, segundo ele, a Terra ocupa em repouso a posição central do Sistema Solar. Então a ideia dele era essa, de Ptolomeu, que ele aperfeiçoa esse modelo de Aristóteles. E conforme o próprio nome já diz, Geo, né, de Terra, né, excêntrico no centro. Então a Terra ocupava o centro realmente da posição ali do Universo na ideia dele. E tanto o Sol como a Lua, né, geravam ao redor da Terra em órbitas circulares. E também os planetas, né, e cada planeta também gerava em torno de um ponto, né, do seu próprio eixo ali também de forma circular. Conforme a gente pode ver no desenho, no slide, né, então temos ali as circunferências de cada planeta também, que foi o modelo, né, justamente de Ptolomeu. Certo? Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente pode relembrar aqui da história, sobre a ideia da gravitação universal. Depois nós vamos ter a ideia de Copérnico, né, e a teoria heliocêntrica. No seu livro sobre as revoluções das órbitas celestes, Nicolau Copérnico, ele expôs justamente a sua teoria da seguinte forma, que o Sol agora, e não a Terra, ocupava essa posição central. E tanto os planetas como a Terra giravam, né, ao seu redor, também, né, em forma circular, conforme a gente pode ver no desenho. Então o Sol agora está ali no centro, né, por isso que a teoria se chama heliocêntrica, helio de Sol, significando Sol, e cêntrica, né, que está ali no centro. Então Copérnico, né, na sua teoria, ele diz que o Sol agora ocupa, né, essa posição central. Mas o detalhe que ele colocou ali é que o Sol também, né, está em repouso, assim como a teoria antes, que dizia que a Terra também estava em repouso e no centro também. Então esse é um pouquinho da história que nós temos aqui, para a gente relembrar o início do estudo da gravitação universal. E como ele foi desenvolvido, né, ao longo do tempo. Lembrando que o estudo do espaço, né, do universo, dos planetas, né, o movimento das estrelas, dos planetas, tudo isso sempre chamou muita atenção do homem, né, o homem sempre se interessou, ele sempre olhou para cima, para o céu, em busca de resposta justamente desses movimentos. É algo que fascina o homem já há muito tempo, né, o estudo do espaço, do universo, dos corpos celestes. Por isso, né, que esses estudos são tão importantes, relembram um pouquinho da história também da gravitação universal. Continuando aqui no nosso slide, nós temos que a gravitação universal foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Depois nós tivemos alguns estudos, né, que foi de Galileu Galilei, Tico Brahe e Johannes Kepler, que também contribuíram, né, para a teoria heliocêntrica. E com os estudos dele, né, essa teoria foi aperfeiçoada, para que a gente tivesse o conceito mais preciso, mais correto sobre o nosso sistema solar. Com isso foram desenvolvidas algumas teorias, entre elas, as mais conhecidas são as leis de Kepler. Vamos revisar então um pouco uma dessas leis? Vamos ver aqui a primeira lei, pessoal. A primeira lei de Kepler dizia o seguinte, que é a lei das órbitas. O que significa essa lei? Que todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo o Sol um dos focos da elipse. A gente vê ali no desenho, né, aqui no slide. Nós temos ali uma órbita elíptica, tá, o planeta fazendo esse movimento, tá, nesse movimento que nós vimos aí no desenho. E notem que vai acontecer dois casos aí, quando ele estiver um próximo do Sol e quando ele estiver longe do Sol. Quando isso acontecer, recebe o nome. Quando o planeta está longe do Sol, nós dizemos que é o ponto de Afélio. E quando o planeta está próximo do Sol, nós dizemos que esse ponto é o Periélio. Certo? Esses dois movimentos é muito importante para nós entendermos, né, a lei das órbitas dos planetas. Correto? Então não esqueço. Planeta longe do Sol, Afélio. Planeta próximo do Sol, Periélio. Ok? Até aqui? Vamos então agora para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. O que significa isso? Significa dizermos que o segmento de reta, né, imaginária, claro, né, que liga o Sol a determinado planeta, ele vai descrever áreas iguais, e detalhe, ó, em intervalos de tempos iguais. A gente pode ver ali no desenho do slide. A gente tem ali duas áreas, área 1 e área 2, que o planeta realmente descreveu. E notem que as áreas ali, olhando ali para a figura, são diferentes, não é verdade? Assim, o formato delas. Mas se a gente for fazer a medição, né, da área 1 com a área 2, vai ser a mesma área, tá certo? A área 1 vai ser igual à área 2. Agora, notem nas extremidades das áreas, que na área 1 nós temos ali um semicírculo, né, com comprimento maior do que o semicírculo da área 2. para que eles realmente tenham o mesmo tamanho e que o planeta, né, descreva isso, né, no mesmo tempo, então, ali no ponto do periélio, ele vai ter que descrever, né, vai ter que aumentar um pouco a sua velocidade. Já lá no ΔT2, ele vai diminuir a velocidade no afélio, para que isso aconteça, então, certo? E para que isso aconteça, então, ele vai ter que ter o mesmo intervalo de tempo. ΔT1 tem que ser igual ao ΔT2. Por isso que, na segunda lei de Kepler, nós vamos escrever essa simples equação matemática. Área 1 sobre ΔT1 igual à área 2 sobre ΔT2. Simples, né? Então, é só a gente fazer essa equação aí bem simples, deixar tanto a área como área 1 igual à área 2 sobre ΔT1 e sobre ΔT2. Ok? Até aqui, pessoal. Então, já vimos aqui as duas primeiras leis de Kepler. Agora, vamos ver a nossa terceira lei de Kepler. São três, né, que é a lei dos períodos. O que que diz a lei dos períodos? Diz o seguinte para nós. Para qualquer planeta do sistema solar, é constante o quociente do cubo do raio médio da órbita, R3, pelo quadrado do período de revolução, ou translação, que é o T2, em torno do Sol. Com isso, nós temos a seguinte equação matemática, né, da constante de Kepler, então. K é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. O T significa o período, né, de translação. O R é o raio médio da órbita, tá certo? Então, nessa equação, o que que a gente pode observar? Quanto maior o raio, tá? Quanto maior o valor do raio, maior será o período T. Ou seja, maior será o tempo que o planeta vai levar para dar uma volta em torno do Sol. Conforme a gente vê ali na figura, novamente, né? O planeta vai realmente descrever essa trajetória, conforme a figura nos mostra. Temos ali a distância média do raio, e quanto maior esse raio, maior vai ser o período, certo? E não esqueça que essa equação matemática aí, não esqueça de colocar o T ao quadrado e o raio ao cubo, para nós acharmos a constante. Tá certo? Então, vimos aqui as três leis de Kepler, certo? Revisando aqui as três leis, a primeira lei fala sobre a lei das órbitas, ok? Até aqui, todos os planetas do sistema solar agiram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo o Sol um dos focos da elipse. Aí nós vimos a segunda lei, que é a lei das áreas, o segmento de reta imaginária que liga o Sol a determinado planeta vai descrever áreas iguais, intervalos de tempos iguais. E por último, vimos aqui a lei dos períodos, que temos também uma equação matemática aqui para acharmos a constante. Dando prosseguimento, agora vamos ver o conceito, né? Sobre a gravitação universal. Lembrando, pessoal, que a gravitação é uma das quatro forças elementares que nós temos na natureza. Lembra quais são elas? Primeira, força gravitacional, estamos estudando, a força eletromagnética, força nuclear fraca e a força nuclear forte. Na natureza, nós temos essas quatro forças fundamentais ou elementares. Interessante que, se a gente for comparar, né, a intensidade dessas forças, a força gravitacional é a mais fraca dessas quatro. Interessante, né? Mas, quando a gente compara com as outras, mas a gente sabe que a força gravitacional é muito forte. Um exemplo bem claro disso, né, pessoal? Que ninguém na sua sã consciência subiria num prédio alto e se jogaria de lá, né? Por quê? Por causa da gravidade. A gente sabe as consequências que isso ia ter realmente. Mas, quando a gente fala de gravitação, o que é a lei da gravitação universal? Essa lei da gravitação universal foi demonstrada por Isaac Newton, um grande cientista também, que ele relacionou a força da atração entre o Sol e os planetas e outros corpos celestes no sistema solar. Aí, olha a conclusão que ele chegou no seguinte enunciado. Dois corpos atraem-se por uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que o separa. Então, esse é o enunciado da lei da gravitação universal. Então, anotem aí para não esquecerem, por favor, sobre esse enunciado tão importante. Matematicamente, a gente pode escrever esse enunciado da seguinte forma. F é igual a G vezes, que é o produto da massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido para a distância entre eles ao quadrado. O G que aparece aqui, pessoal, é a constante gravitacional e assume o seguinte valor, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm² dividido por kg². No desenho, a gente observa a aplicação dessa equação matemática do enunciado que a gente acabou de ver. Nós temos aí o planeta Terra como sendo a massa do corpo maior. Nós temos aí a Lua como sendo a massa do corpo menor. Temos uma distância entre os dois, entre os dois corpos. E note que temos ali uma força de atração. Essa força nós chamamos de força gravitacional. Essa força gravitacional que existe entre a Terra e a Lua, a gente pode calcular por essa equação matemática que foi enunciado da lei utilizada por Isaac Newton. Certo? Então, bem simples o conceito da gravitação universal sem nenhum problema. Nós podemos resumir essa força dessa forma como atração dos corpos entre os corpos celestes. Um exemplo que a gente vê aqui é entre a Terra e a Lua também. A ideia de campo gravitacional parte do seguinte princípio, que todo corpo de massa M ele origina no espaço ao seu redor um campo de força de tal forma que qualquer outro corpo também de massa colocado nesse espaço ele vai sofrer a ação da massa 1. Então, se a gente pega dois corpos como a Terra e a Lua conforme nós vimos anteriormente agora colocamos um objeto no lugar da Lua então a massa 1 vai atrair a massa 2 então eles vão sofrer a ação da força gravitacional entre eles É um exemplo bem simples que a gente pode aplicar isso é quando a gente brinca com dois ímãs a gente sabe que quando a gente aproxima um ímã do outro vai ter uma região que esses dois eles vão começar a se atrair ou vão começar a se repelir é o que acontece aqui também pelo princípio da força gravitacional não esqueça que o raio nós vamos representar pela letra R certo? O H vai ser a distância do objeto à superfície da Terra e o D a distância do objeto ao centro da Terra conforme a figura nos mostra aqui então outro conceito importante que nós vamos considerar agora do campo gravitacional é a intensidade desse campo da aceleração da gravidade por exemplo como é que a gente pode calcular a aceleração da gravidade? Nós temos aqui duas equações G de aceleração gravitacional igual a G que é a constante vezes a massa dividido para a distância ao quadrado ou no lugar do D ao quadrado nós podemos colocar o R ao quadrado que vai ser o raio do nosso planeta certo? Agora o que acontece e no nosso dia a dia que o homem utiliza se aproveita e muito bem do campo gravitacional é o uso dos satélites que nós temos os satélites de comunicação que existe ao redor da Terra por exemplo entre outros o homem usando justamente esses cálculos matemáticos ele consegue tirar um satélite aqui da Terra e deixar orbitando aqui na Terra como é que ele consegue fazer isso? Vamos resumir aqui de forma bem simples com essas equações matemáticas aqui velocidade de escape velocidade orbital e período no primeiro ponto aqui na velocidade de escape é a velocidade necessária para que o objeto saia consiga sair daqui da superfície da Terra e da sua atmosfera e ele vai aplicar essa equação matemática bem simples velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes o raio então ele vai pegar o g que é a aceleração da gravidade do planeta no caso aqui a nossa Terra e o r que é o raio da Terra com esse cálculo ele sabe qual é a velocidade necessária de um foguete para sair da Terra e lançar um satélite aqui então ao redor da Terra agora quando ele chegar lá em cima uma distância aproximada de 2.560 km ele vai mudar a velocidade vai ser outra a velocidade orbital vai ser outra e para calcularmos essa velocidade orbital basta aplicarmos também essa seguinte equação matemática raiz quadrada de g que é a constante agora a massa do corpo dividido para a distância a massa do planeta dividido para a distância em que vai ficar o satélite certo e a gente pode achar o período quantas voltas esse satélite vai dar ao redor da Terra por exemplo basta aplicarmos essa equação período ao quadrado t ao quadrado igual ao k que é a constante vezes o raio ao cubo é aquela terceira lei que nós vimos de Kepler só isolamos ali o t ao quadrado agora certo com esses cálculos matemáticos a gente pode então resolver algumas questões que aparecem nos livros de física sobre satélites e algumas questões também que aparecem no Enem sobre esse assunto como o satélite consegue ficar orbitando ali então sobre a Terra ok aqui pessoal então forma bem simples resumimos esse conteúdo para vocês sobre a gravitação universal e aqui no slide nós temos algo interessante que é uma tabela dos nossos planetas temos aqui o raio médio da órbita desses planetas em unidade astronômica nós temos aqui o período de revolução desses planetas e a constante que pode ser obtida ali r ao cubo dividido até ao quadrado tá certo então nós temos ali os oito planetas do sistema solar com seus respectivos raios médios de órbita e o período de revolução olha que interessante aqui pessoal vamos pegar aqui a Terra a Terra né nós podemos ver ali que o raio médio dele em unidade astronômica vai ser um tá certo qual é o período da Terra aqui que ele consegue dar uma volta em torno do Sol então na tabela nos mostra né 365,25 dias que é um ano né então a Terra consegue dar uma volta em torno do Sol nesse período que nós chamamos de um ano Marte olha só Marte Marte quase que dobra ali nesse período né ó 686,98 a partir de Marte agora Júpiter Saturno Urano e Netuno notem que esse período aumenta bastante né então se uma pessoa por exemplo vamos pegar aqui uma uma pessoa que viva 100 anos de idade e ele vai viver então aí se a gente multiplicar 365 dias né vezes 100 anos nós vamos ter aí 36.500 dias se a gente comparar ali com os outros planetas com Urano por exemplo a pessoa vai ter vivido pouco mais de um ano se ele vivesse lá em Urano olha que interessante né ele só teria um ano de idade e já morreria e aí Netuno ele nem conseguiria completar um ano de idade se ele vivesse lá então é só pra gente fazer essa comparação né dos períodos dos planetas como é diferente né o tempo que eles completam pra dar uma volta em torno do nosso astro maior que é o Sol ok pessoal até aqui então há um detalhe bem simples né pra gente poder entender outra observação interessante que a gente pode chamar atenção que é que aparece também nos nossos livros didáticos é a estação espacial internacional né essa estação especial pode ser vista a olho nu viu ele está a uma altura de 408 a 418 quilômetros da terra e ele viaja na estação espacial uma velocidade média de 27.700 quilômetros por hora e olha quantas voltas ele dá em torno da terra 15,7 quase 16 voltas em torno da terra a estação espacial consegue dar durante um dia que realmente na terra certo então é isso que a gente e a estação espacial pode ser observada né olho nu conforme eu já falei pra vocês nós vamos deixar na descrição também das aulas depois um link onde vocês podem observar ao vivo a estação espacial internacional você entra nesse site consegue ter realmente as imagens ao vivo dessa estação espacial ok vamos lá então pra nossa revisão então das questões vamos pegar aqui uma questão do Enem de 2021 ele trazia dois dois textos pra vocês o primeiro texto dizia o seguinte no cordel intitulado Senhor dos Anéis de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva leia-se a cestilha a distância em relação ao nosso planeta amado pouco menos que a do Sol ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado então esse era o texto um a informação dois que temos aqui no texto dois é uma tabela ele dá a tabela ali dos planetas a distância média também ao Sol e a densidade relativa média também então ele dá todas essas informações pra nós nesse quadro olha a pergunta considerando os versos da cestilha e as informações da tabela a qual planeta o cordel faz referência então ele coloca aqui cinco opções pra nós escolhermos então nós temos duas informações aqui pra podemos encontrar a resposta o texto um e o quadro do texto dois a gente vai resolver essa questão analisando justamente isso a frase menos denso que a água se a gente olhar lá na tabela vai nos remeter ao planeta Saturno que é o único cuja densidade relativa da água é menor que um viram lá na tabela vou voltar aqui na tabela pra vocês olhando lá na tabela nós temos ali Saturno olha lá a densidade 0,7 menor que um não foi isso que o texto falou pra nós o texto falou menos denso que a água só com essa frase aí a gente já tem a resposta e se a gente continuar ali no texto onde ele fala o nosso planeta amado sendo a Terra que está a uma distância de Saturno de 8,6 unidade astronômica que é um pouco menor que a distância do Saturno ao Sol que é de 9,6 unidades astronômicas então a resposta que nós temos aí é o planeta Saturno alternativa D pra nós marcarmos então então nós vimos aí que não é difícil só analisando ali os textos não precisou de nenhum conceito só analisando ali aquelas informações é possível a gente marcar a resposta correta que o Enem nos cobrou então nessa questão beleza? próxima questão de revisão vamos recorrer agora o Enem de 2019 que dizia o seguinte na madrugada de 11 de março de 1978 partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico foi um belo espetáculo os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois teríamos uma tragédia pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano de acordo com os fatos relatados a velocidade angular do foguete em relação a terra no ponto de reentrada era aí temos aqui as alternativas letra A igual a da terra e no mesmo sentido superior a da terra e no mesmo sentido inferior a da terra e no sentido oposto igual a da terra e no sentido oposto e superior a da terra e no sentido oposto temos ali a figura que foi dada na questão o Rio de Janeiro ali sendo destacado ali no mapa nós temos ali o sentido e rotação da terra e o oceano Atlântico que foi as informações que foram nos dadas então no texto da questão que nós lemos qual a alternativa que nós vamos então marcar nessa questão vamos lá então para a resolução bem na situação relatada ele diz que os fragmentos do foguete adentraram na atmosfera terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro conforme nos mostra ali o mapa e caíram no oceano Atlântico ora então se ele saiu do Rio de Janeiro e caiu no oceano Atlântico ele fez o mesmo sentido da rotação da terra e a gente sabe que a sua velocidade angular está orientada no mesmo sentido porém com a intensidade maior que a velocidade angular de rotação do planeta nós vimos por exemplo na estação espacial que a velocidade orbital dele é muito alta tanto que ele consegue dar quase 16 voltas em torno do nosso planeta então a resposta para nós marcarmos nessa questão alternativa B no mesmo sentido de rotação da terra mesmo sentido da terra mais a sua intensidade da sua velocidade é maior então nós vamos marcar aí a alternativa B superior da terra e no mesmo sentido ok então essa vai ser a nossa resposta dessa questão também conceito bem simples que nós vimos aqui nessa questão beleza pessoal então finalizamos aqui essa revisão né que vimos aqui da gravitação universal a gente quer incentivar vocês a continuarem se esforçando e estudando tá tendo em foco justamente o ENEM que está se aproximando não esqueça de entrar lá na nossa plataforma eduque tá certo vocês vão encontrar essas aulas tá os slides vão encontrar os links também para as atividades dos conteúdos dos simuladores também inclusive né da estação espacial que eu mencionei para vocês entre lá na nossa plataforma que tudo todos esses links vai estar disponível para vocês então ok pessoal então mais uma vez bons estudos e até a nossa próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto